Eu não sou um homem fino, não sou educado, não tive berço, mas não duvido nem por um segundo o que eu vou te dizer agora. Eu vou construir um reino. 20 anos, José Alfredo Medeiros. Você tem seu império. O pai já escolheu a Maria Clara para ser a sucessora dele? O que você vai fazer para impedir? Quanto custa vencer na vida? Ele virou um milionário. O segredo da minha mãe faz essa história verdadeira. Sua família também é minha família. Escrita por Agnaldo Silva. Em abril. A novela ganhadora do Emmy. Império. A novela ganhadora do Emmy. A novela ganhadora do Emmy. Legenda Adriana Zanotto